Prazer, robô, eu sou robô do Bolsonaro. Me sinto traída, me sinto traída, me sinto enganada, me sinto enganada. Bolsonaro, o senhor traiu o Brasil, o senhor traiu a nossa confiança, o senhor traiu tudo que foi prometido na campanha, se rendeu aos bandidos do Centrão, se rendeu aos bandidos, se rendeu à vagabundagem, trocou o juiz Sérgio Moro por bandidos do Centrão. Nunca vou lhe perdoar o Brasil de bem, que ama, que apoia a Operação Lava Jato, nunca mais vai confiar no senhor, trocando o delegado-geral, trocando o diretor-geral da Polícia Federal, pra colocar o amiguinho dos seus filhos, que estão aí todos comprometidos com a justiça. Isso é inadmissível, isso é uma vergonha. O meu limite pro senhor era o Moro, porque há muito tempo eu tenho enxergado o que o senhor tem feito com o Brasil. É melhor já ir se acostumando.